O vídeo mostra o exato momento em que a bancária Lilian Calisto, de 46 anos, chega ao hospital. Ela está na cadeira de rodas, ainda consciente. Duas horas depois, morreu, vítima de uma embolia pulmonar. Segundo o boletim médico da unidade, a paciente deu entrada com um quadro extremamente grave. A bancária, mãe de dois filhos, é de Cuiabá, no Mato Grosso, e veio para o Rio de Janeiro para fazer um procedimento de aumento de glúteo com o médico Denis Furtado. Mesmo sem ter especialidade em cirurgia plástica, ele divulga na internet fotos dos procedimentos estéticos realizados. E assim conseguiu se tornar uma celebridade virtual com mais de 600 mil seguidores. Segundo a polícia, Lilian pagou 20 mil reais pelo procedimento. Mas apesar do sucesso na internet, aqui no mundo real, o médico acumulava uma série de irregularidades. Para começar, ele sequer poderia trabalhar aqui no Rio de Janeiro, já que não tem registro no Conselho de Medicina do Estado. Mas o mais grave ainda é que ele atuava dentro de casa, num local sem qualquer estrutura. Foi lá onde a bancária se submeteu ao procedimento para aumentar o glúteo. Na casa dele, a polícia encontrou produtos usados nos procedimentos. O PMMA é um preenchedor definitivo. Apesar de não ser proibido o seu uso em grande quantidade, não é recomendado por causa do risco de complicações. A embolização desse material, ela ocorreu provavelmente porque foi injetado dentro de um grande vaso, o que teria sido prevenido se tivesse sido feita a aspiração, que é uma técnica que todos nós utilizamos para preenchimento. A aspiração antes da aplicação do produto é sempre recomendada. Isso é algo para o qual nós somos treinados, os dermatologistas, para o uso de preenchimentos com segurança. Então, acredito que uma combinação de fatores errados, como o uso de um preenchedor definitivo, numa área corporal, em grande quantidade, por um profissional não treinado, e num ambiente não adequado, causaram, infelizmente, esse trágico desfecho de óbito da paciente. O médico, Denis Furtado, foi indiciado por homicídio doloso qualificado. Chegou lá como acompanhante dela, se identificou até como médico dela, mas não falou nada, não se manifestou acerca do procedimento que havia feito. Ela entrou lúcida e chegou a falar lá dentro que ela se submeteu àquele procedimento. E o estado dela foi piorando. Quando ela foi a óbito, os médicos foram lá, já que ele era acompanhante, mas ele já não estava mais. Ele levou os pertences dela, ele já havia dispensado o médico, o motorista de táxi, dizendo que ela iria ficar mais um pouco, quer dizer, já sabia que ela havia morrido. E as pessoas do hospital tentando um contato com algum familiar, e ninguém conseguia falar com o familiar dela. Além do médico, também foram indiciadas outras pessoas que trabalharam com ele. A namorada do médico, Renata Fernandes, uma auxiliar, e a mãe dele, Maria de Fátima Barros, que também é médica, mas teve o registro cassado pelo Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro em 2015.